Por isso que nós vamos cantar pro senhor agora Ele é E o pessoal do metal Aleluia, 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 aleluia Cante comigo Jesus é poder, Jesus é demais Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é paz Quero ouvir você cantar Jesus é poder, Jesus é demais É demais, é demais, é demais Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é paz Aqui em São Luís eu sinto a presença de Deus Vejo fogo caindo e é vindo do céu Fiques hoje ligado, igreja Que tu pode receber É mistério de fado Tu não podes perder Então canta Jesus é fogo, Jesus é poder Jesus é demais, demais, demais Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é paz Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é paz Se tu estás enfermo, sabe o que vai fazer? Ele vai te curar Se te sentes oprimido, ele vai me enganar Se estás vacilando, eu te quero falar Olha aqui o brumo, esse que desce esse brumo Deus vai te consertar Levante a nossa e pro céu, ó Com bastante alegria Ó povo alegre, Jesus Aleluia, 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 aleluia Pelos olhos da fé, eu posso contemplar aqui, sabe o que é? A sua vitória, levante a mão Acabou de chegar Levante as mãos pro céu Faz agora ganhar Dê somente glória 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 sem parar Jesus é fogo, Jesus é poder Jesus é demais, demais, demais Jesus é graça, é graça, é força, é tudo Jesus é paz, é o nosso guia Jesus é fogo, Jesus é poder Jesus é demais, demais, demais Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é paz Mais uma vez Jesus é fogo, Jesus é poder, Jesus é demais Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é paz É paz Glória Mãe Eduardo, Deus abençoe você, meu querido